Bom dia rapaziada, salve família cibiteira do Nordeste Oficial, tamo junto, mais um vidinho aí pro nosso canal rapaziada Tô aqui com ela, cibite Maceió, e o vídeo de hoje rapaziada é falando sobre isso aqui ó Teve uns comentários aí no vídeo anterior, né, na briga do cibite, falando porque o cibite ele pega no cordão, beleza? Então, se você se interessou pelo vídeo, deixa aquele joinha pra nós, que é muito importante Pra notificar outras pessoas também, pra que ela verá conhecer o nosso canal Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha com outros também E lembrando, ativa o sininho de notificação pra você não perder as novidades que é lançada aqui no nosso canal Beleza rapaziada, então vamos ao que interessa Então rapaziada, como eu falei, né, qual é o objetivo aí De nós colocarmos aí cordão aí, pro nosso cibite, né Você pode colocar tanto desse branquinho aqui, como também disso aqui Os cordão que você encontra aí em qualquer casa de comércio aí Ou eu tenho uns que já vem até naquela caixa de ouro, né, enrolado Não sei como é que você encontra essa aqui na sua região Mas qual é a finalidade aí do cordão para o cibite? Tem criador que gosta, né, gosta de colocar o cordão para o cibite Pra cantar na cara do outro Quem já foi pro mato, na mata assim com o seu pássaro Não sei se você já observa-lo Mas tem cibite pra cantar Ele pega um pedaço de palha seca O que ele encontra lá Ele pega e fica cantando com ele no bico, né Fica cantando com ele no bico Então isso aqui serve o pássaro cantar na cara do outro Porque tem pássaro que você canta com isso aqui Segura e fica cantando Fala aí pra cá na cara do outro E tem outros que fica puxando, né É um modo dele que tá fogueando aí Então o pássaro gosta muito, né Tem gente que gosta, como eu falei, de colocar nas suas gaiolas E tem gente que não gosta Muitos falam que quando coloca o cordão O pássaro fica mais preguiçoso Não quer cantar, fica só brincando ali Mas a gente tem que saber que o pássaro Ele não é só pra cantar, cantar Tem que ter uma época também que ele para um pouquinho, né Pra se distrair com alguma coisa Então isso aqui é um modo de distrair o pássaro E eles gostam muito E eu particularmente, eu gosto, né Tem criador que não coloca Mas eu coloco o meu pássaro Eu gosto muito Vocês viram aí a reação dele no outro vídeo Que ele ficou puxando pra ele pra cá Eu vou tá colocando ele aqui Os dois Vou pegar a Popeye ali embaixo Vou tá mostrando pra ela Pra vocês verem a reação aí Quando eles verem um ou outro Eles gostam de ficar puxando o cordão Para cantar um na cara do outro Beleza? Vou tá pegando agora Vou tá mostrando pra vocês A reação deles aí Olha aí, rapaziada Então é tua Popeye Eu botei pra Marcel que o outro dela Ele tá amarrado ali, ó No ninho Que ela amarrou Mas eu botei outro pedacinho Ele já agarrou, ó Olha aí, ó Olha a Popeye também Então os pássaros gostam muito Eu gosto porque eu gosto de ver ele se divertindo Animado Entendeu? Eles gostam de cantar com ele no bico Então eu não vejo nenhum problema Mas tem cada cá com a sua opinião Cada cá com o seu gosto, né? Não vou mandar Ninguém vai mandar a vida de ninguém Tem que usar cordão, não Cada um Cria o seu pássaro aí Da maneira que achar melhor Beleza? Então Esse é um vidinho aí Só pra Esclarecer alguns pontos aí Pra rapaziada A finalidade aí Do cordão aí Para o Cibite Olha aí Eles agora não cantou Mas eles gostam muito de cantar com ele Brinca, ó Ó Eles ficam brincando muito Com o cordão, ó Olha lá É isso aí, rapazes Esse foi o vidinho de hoje O vidinho simples Beleza? Tamo junto aí Um abraço aí pra todos aí Do nosso canal Cibiteiro do Nordeste Oficial Como também do grupo lá Tamo junto Tchau